Antes de vir para cá também Queridos, eu quero liberar algo para o seu coração Vamos lá Vou tentar ser o mais breve, sucinto possível Gente, estou muito feliz de ter o Theo aí ministrando Quem chapou aí com Jesus aí? Quem recebeu essa porção? Theo, todo time, mano, Deus abençoe, cara, te amo A gente é amigo Eu ia falar desde que a gente era magro, mas não era A gente já faz 13 anos aí de amizade A gente estava começando a chegar na estatura de varão perfeito E o Theo está aqui com a gente, ministrando hoje Seu time lá de Presidente Prudente Trouxe algum material aí, Theo? Trouxe alguma coisa? Não? Poxa, cara, galera que ama comprar material Pessoal, há muitos anos atrás Nós vivemos uma primeira revolução Chamada de revolução agrícola Ninguém que está aqui viveu essa era Essa era era quando o homem era nômade E ele ficava trocando de cidade em cidade Cidade em cidade não, porque as cidades ainda não existiam Ele ficava trocando de lugar em lugar De campo em campo E ele estava indo atrás do seu alimento Então o seu alimento ou entrava em extinção Ou o seu próprio alimento migrava para outro lugar Então o homem migrava atrás do seu alimento Então a primeira revolução agrícola Foi quando o homem precisou parar de ficar correndo atrás da comida E ele precisou olhar para baixo Ele olhou para a terra E ele falou Essa terra produz alimento Então eu vou começar a plantar Vou começar a colher E vou começar a comer disso E ali você vai estudar muito tempo atrás A primeira revolução agrícola Muitos anos depois A humanidade passou pela segunda revolução agrícola Qual foi a segunda revolução agrícola? Foi quando o homem começou a entender de insumos De agrotóxicos Começou a entender de tecnologia Começou a criar equipamentos para ajudar na lavoura E ele precisou criar muita coisa E ali foi a segunda revolução industrial Quando a tecnologia começou a tocar o campo Muitos anos depois Víamos uma terceira era chamada de A era industrial A era industrial foi chamada na nossa escola Quando nós aprendemos sobre história Sobre o êxodo rural Não sei se você lembra disso Foi quando o homem do campo Começou a sair do campo E começou a ir para a cidade Porque agora as indústrias Começaram a tomar a cidade E na verdade As cidades nasceram por causa da indústria Eram tantas pessoas que iam trabalhar Na construção e na fabricação daquilo Que acabavam se formando comunidades E naquilo alguém empreendia Abriu uma padaria Abriu um mercado E por ali foi Começou a nascer várias cidades Por todo o cano da terra Através dessa forma Queridos, durante muitos anos A maioria das pessoas Trabalhavam no campo E na indústria Mas há 50 anos atrás Foi liberada uma nova era Chamada de A era da revolução Da revolução dos serviços A era dos serviços Foi quando o café que era produzido no campo E agora era embalado na indústria Agora as pessoas começaram a abrir cafeterias A indústria começou a servir carne Então pessoas começaram a abrir restaurantes E fazer hambúrgueres A indústria fabricava graxa Mas algumas pessoas começaram a engraxar-se a pratos E na verdade Desde aquela época até agora Muitas pessoas têm que trabalhar 90% das pessoas na terra Elas trabalham com algum tipo de serviço E queridos, isso aqui não é dado de histórico História Está tudo junto e misturado Isso aqui também é dado Quando você começa a estudar um pouco Sobre finanças e empreendedorismo Você acaba aprendendo um pouco sobre isso Dizem que há 50 anos Numa era não era gerada Não aparecia Mas há algum tempo as pessoas têm entendido Que essa era que nós estamos vivendo Tem sido valorizada E tem sido chamada de como a era da experiência Diga comigo, experiência A palavra diz Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Então eu quero que você traga à sua memória agora Uma experiência boa que você viveu Traz aí, você tem 10 segundos Para lembrar de uma coisa muito legal que você viveu O nascimento de um filho Ver a sua esposa entrando No casamento E ver alguém sendo liberado da morte Uma experiência Eu não vou falar para você lembrar de uma experiência ruim Mas eu queria dizer para você Que a experiência Ela é muito determinante A experiência tem o poder de fidelizar as pessoas Tem pessoas que estão extremamente bloqueadas E travadas Porque elas tiveram uma má experiência Uma experiência ruim na sua infância Fez com que ela tivesse um medo terrível daquilo Queridos, eu não sei Eu não quero que você traga à memória Essas coisas agora, nesse momento Mas o Senhor Ele tem o poder de tocar nesse lugar E te libertar Mas eu queria te dizer Que a experiência ruim Ela tem o poder de te fidelizar As pessoas que são abusadas na infância E aquilo fideliza um trauma na vida dela E faz ela pender por alguma coisa De imoralidade sexual Algum travamento na comunicação E por aí vai Boas experiências que te fazem expandir E a experiência Ela tem o poder de te fidelizar nessas coisas Sabe, queridos A era da experiência Ela vem desse ambiente Um tempo atrás Uma mulher virou e disse assim Eu espero que você volte aqui no restaurante Que você tenha gostado do nosso tempero Uma pessoa que fala sobre a valorização do tempero Ela não entendeu a era presente Sabe, as pessoas não voltam no ambiente Por causa do tempero somente Houve o tempo em que as pessoas Elas voltavam no lugar Por causa do sabor E por causa do preço Hoje Você passar no graal marketing E quem já foi ali no graal marketing O cheiro é da hora Você lava a mão Três horas depois Você está sentindo o cheiro É incrível A experiência de um ambiente De um lugar De um restaurante As pessoas estão valorizando E experiência E isso tem fidelizado pessoas Eu lembro que quando eu era mais novo Eu sempre ia em vários lugares Comei Sempre levava muita gente De repente um dos lugares Tratou a gente muito mal E era um lugar que a gente ia há anos Sabe, eu lembro que eu era adolescente A gente sempre comia numa lanchonete Acabava o culto A gente sempre ia para aquela lanchonete E um dia Eu estou no dia de semana Fui lá com outros amigos Eu falei Moço, eu quero duas bolas de sorvete Põe cobertura Ela com duas bolas de sorvete Não põe cobertura Falei, mas desde quando? Faz anos que eu venho aqui Duas bolas dá cobertura Ela não dá mais cobertura Eu falei Mas põe cobertura Ela não põe Falei, moça Põe sim Que eu sempre venho aqui Ela, moço, não põe Falei, então tá bom Não vou vir mais daqui Só que eu não ir mais lá Envolvia eu não levar mais um monte de gente lá E eu atrapalhei todo mundo ir lá Todo mundo, vamos lá Falei, não, não, não Tem um lugar mais legal Nem sei onde tinha lugar mais legal na cidade Eu sei que eu tava com raiva Daquele povo Eu não queria ir mais lá Aquele negócio fechou Você acredita? Eu descobri que era gente Que sustentava aquele lugar aberto Eu era adolescente Eu não sabia das coisas E a mulher também não sabia Tratou mal um cliente e perdeu Sabe, queridos Você ser Agradável com as pessoas Permitir que as pessoas Tenham uma boa experiência Através da sua vida Deixa eu te falar uma coisa Sobre a área da experiência Alguns tem chamado isso de Uou Diga comigo assim Uou Quando foi a última vez Que você Disse um Uou O que você viu O que você assistiu O que te falaram Sabe, hoje eu tava aqui Na administração do Téu Eu ficava Uou Sabe, a equipe de luz Tá sendo muito boa Agora na luz Não sei se vocês percebem Essas coisas Eu percebo tudo Daqui a pouco Ficou Ficou tudo escuro Daqui a pouco Entordeu Uou Sabe Eu gosto de tudo Sabe Quando foi a última vez Que algo te arrancou Tem algo chamado de fator Apple O que é o fator Apple A apresentação mais épica Da história do empreendedorismo Um dia que um homem chamado Steve Jobs Vai na frente de um teatro E ele vai apresentar o lançamento de um produto E ele fala Apresento pra vocês uma câmera Com tantos pixels Uma calculadora com isso e aquilo Um aplicativo com isso e aquilo Uma nova forma de se ouvir música Onde você não depende mais de ouvir Um disco inteiro Que você não gosta E você pode comprar somente a música Que você gosta Apresento pra vocês uma plataforma disso Ele apresentou 15 produtos diferentes E no final as pessoas falaram Mas ele tá apresentando tudo isso E ele fala Apresento pra vocês o iPhone E todo mundo Uou Porque tava tudo aquilo Dentro de um aparelho só Esses dias eu vi uma imagem na internet Que colocaram em cima de uma mesa Todas as coisas que estão dentro de um smartphone Queridos Encheu uma mesa Mas sem deixar espaço Pra mesa Tinha calculadora Calculadora científica Tinha os aplicativos que geram Sistema de segurança Como era o gravador antes Tudo Microfone Gente enchia uma mesa Tá tudo aqui dentro E quando isso apareceu pra humanidade Meu amigo Não tem como você não ter feito Uou Cara Isso é demais Quando foi Que você arrancou um uou De alguém Qual é o seu trabalho Bruno Não eu lavo carros Então tá bom O que você já fez Pra um cliente seu Que já lavou o próprio carro Anos Da vida dele E que já levou o carro dele Pra lavar Em vários lugares Durante muitos anos O que você fez Pra que quando esse cliente pegasse esse carro Você arrancasse um uou dele Você tirasse um uou O que ele não tá esperando Uma garrafa de água gelada Um papel escrito A mão Um drops Um mentos Uma bala Um chiclete Uma encerada Mais uma encerada Custa 35 reais Será que vale a pena 35 reais Pra fidelizar um cliente Pro resto da vida Pra quando ele tiver Numa roda de amigos E falar sobre Lavagem de carro O seu nome ser lembrado Quando se falar Em excelência O seu nome ser lembrado Quando se falar Num bom produto Numa boa pessoa Num bom atendedor Num bom vizinho Num bom ser humano O seu nome ser lembrado Sabe queridos Alguns tem chamado São várias nomenclaturas De um mesmo ambiente Uns chamam de uou Outros chamam de fator apple A nossa igreja chama isso De spark É quando é liberada Uma faísca Uma faísquinha Que incendeia o seu coração Outros lugares Chamam isso de rema Palavra revelada Sabe queridos Outros lugares Entendem Entendem isso O salmista Se você já leu o salmo Alguma vez na sua vida Algum dos salmos Em algum momento Você viu no final De algum versículo Uma palavra escrito Selah Quem já viu selah S-E-L-A-H Em caixa alta Em letra maiúscula Selah significa Pausa para contemplação Da revelação Significa Pera Pera Você não prestou Você não prestou Atenção Você não prestou Você não parou Para pensar No que você leu Agora Para para pensar Atenção Ali está contido Uma rema Ali tem um spark Ali tem um gatilho Para sua vida Ali tem algo novo Alguns treinadores Chamam isso de gatilho Sabe quantos anos Demorou para você Aprender matemática A vida inteira Que a gente não aprendeu Até agora Mas sabe Sabe durante quantos Foram anos Sendo gerados Dutos neurais Você não aprendeu De dia para a noite Adição Subtração Não aprendi nem a falar Quanto mais fazer É Multiplicação Raiz quadrada Então não lembro A mínima ideia Como é que faz Esse negócio Gente Foram criando Foram criados Dutos neurais Durante anos Sabe o poder Que a experiência tem A experiência tem o poder Algumas pessoas São tão boas Especialistas nisso Que elas com um gatilho Com um spark Com uma rema Com um Ela é capaz de criar Um duto neural Em frações de segundos Na tua cabeça E você nunca Esquecer aquilo Sabe Quando você ouve Uma coisa Você absorve isso Mas quando você ouve A nota Você absorve muito mais Quando você ouve Absorve Mas você Aplica aquilo Na sua vida É Não dá quase Para calcular O quanto você vai conseguir Absorver daquilo Mas quando você reproduz Você passa para frente Você vai absorver Pelo menos 90% Daquela informação Sabe queridos Isso é tão importante Para nós Isso está tão Interligado E eu queria Te fazer uma pergunta Eu lembro Nós tivemos Um retiro Com o nosso time Do Morada E com todo Nosso time Do escritório Todo mundo Que colabora Lá com a gente Nós fomos para Campos do Jordão Todo ano A gente faz isso E fica lá Uns três dias E esse ano Nós trouxemos Muito do que Nós estamos falando Aqui E eu lembro Que eu fiz Essa pergunta Essa pergunta Tem se tornado Uma perseguição No nosso meio E eu queria Te fazer Essa pergunta Hoje Quando foi A última vez Que você fez Algo pela primeira vez Pensa aí Comigo Eu fiz Essa pergunta Nas minhas Redes sociais Esses dias atrás E eu tive Respostas incríveis Eu tive Respostas tristes Brunão A última vez Que eu fiz Algo pela primeira vez Foi em 2012 Meu Deus Brunão Não me lembro Quando foi A última vez Que eu fiz Algo pela primeira vez Uma falta De valorização De experiência Parece que você está Fazendo peso Na terra E está vivendo Deixando a vida Levar Sabe Vivendo E tendo Experiências Sabe A experiência Te fedeliza Experiência É algo incrível Acho que foi O ano passado Nós fomos para a França Ministrar É uma experiência Paris Eu nunca fui para Paris Fui lá para Paris Eu almocei Na Torre Eiffel Igreja Eu nem sabia Que tinha restaurante Lá em cima E eu almocei Lá Nós fomos Nós estávamos Lá caminhando Nós estávamos Eu, a Miriam O Alessandro de Lasboas E a Bruna Estava só em casal É Estava o Estava o Davi Zocal E o Deleu E Não Nós estávamos em casal E amigos também E E queridos Ai Deixa eu voltar Vamos lá E queridos De repente A Aline Fernandes Quem conhece a Aline Fernandes Ela mandou uma mensagem Para mim Brunão Você está em Paris Que legal Cara Eu já estive aí Brunão Você precisa Comer em tal restaurante Você vai viver Uma grande experiência Eu falei Uau Experiência Comigo mesmo Vamos lá Eu não sabia Do que se tratava E ela só falou isso Vai ser uma grande experiência Então Nós juntamos Todos os nossos amigos Com os nossos amigos Lá da França E um dos pastores O pastor da igreja Lá da França Pastor de uma assembleia de Deus Romposo E fomos lá E a hora que a gente chegou Gente De verdade Era um lugar Era um cubículo Assim ó Tipo Dessa guitarra pra lá E devia ter Uma cinquenta Pessoa lá dentro Pra você entrar Você tinha que pisar Em cima das mesas Pra poder sentar A hora que a gente chegou lá As pessoas estavam Loucas Eles estavam Trêbados Não estavam nem bêbados Eles estavam loucos De tomar vinho Eles estavam tudo bêbados Lá dentro Tinha pessoas Tinha grupos de três nações Lá dentro Tinha hispano Tinha argentino E tinha francês E nós lá Os crentes Então nós saímos Rolando as mesas Todo mundo assustado E eu assim Deus Onde que eu vim parar Onde eu trouxe Todo mundo Todo mundo olhando Pra minha cara Assim De que rolê massa Brunão E daqui a pouco O que vocês querem beber Refrigerante Então chega Os nossos refrigerantes Todos em mamadeiras Sério Qualquer bebida Lá é servida Com mamadeira E eu percebi Que o bico não é descartável É da marca imunidade Se você sobreviver àquilo Você não morre mais Sabe queridos E começou Aí todo mundo Ficava olhando Ainda mais pra minha cara E tinha uns bicos Mordidos lá E Eu falei Bom, era pra ser Uma boa experiência E gente Começou um griteiro Era tanto barulho Que você Gritando Você não conseguia Conversar com quem Estava na tua frente Então o Davi Zocal Levanta Com todo o carinho Do mundo Olha pro restaurante Fala Ei Shhh Todo mundo parou Eu falei Ai meu Deus Vamos apanhar E ele Ei Todo mundo Aí querido A gente entrou Na vibe Começamos a cantar As canções Que marcaram A nossa terra Ah Tirei o pau no gato Tonto Mas no gato O pastor Na assembleia Ficou louco Voltou pra quinta série Dona Chicaca De Mirose Do berro Do berro Com o gato Minha No minhau O ombro dos Deleu Sai do lugar Vem parar Aqui Minha O ombro Aí caiu a pressão Baixou Eu já falei Eu sei pôr no lugar Já peguei uma camiseta Coloquei embaixo Porque eu realmente sabia Mas nunca tinha visto Parar aqui na costela O ombro Nesse nível eu não sabia Eu tô lá empurrando Com a camiseta O Alessandro Vilas Boas Tá atrás assim na calçada Ombro Volte pro lugar Volte pro lugar Não pode rir gente É o que a gente tem que fazer O Daniel não deve lembrar Nada disso aí Ele tava desmaiando Ele ficava assim Mano eu vou desmaiar Cara E as pessoas lá dentro Tomando bebida Com uma madeira Eu falei Tava um caos Eu tava assim Mano que da hora E ele foi pro hospital E voltou lá do grog Lá E colocaram o ombro dele no lugar E eu falando E o Alê Ombro Volte pro lugar Você tá com a camiseta aí Eu tô vindo no poder Mas também tá funcionando Cara E cara Pensa E aí tamo lá Saímos de lá Recuperou Passou uns dias Fomos comendo Em outro restaurante Que a gente já tinha comido Nós avisamos O Davi e o Deleu Fomos Gente estamos indo comer Em tal restaurante Que a gente já tinha ido comer Pé de uma avenida principal Mas a gente não avisou Que não era naquela unidade Que a gente ia E eles foram lá O dado do celular acabou Hora que eles saíram Do metrô Bem naquele No arco Na avenida principal Da França Na Champs-Élysées O metrô É trancado E tá tendo Uma Uma manifestação Nas ruas Não sei se você estudou Um pouco de história Você sabe que a França É o berço Das manifestações de rua Eles não sabem brincar Na hora que eles saíram Do metrô Já tinha um cara Com um coquetel Molotov Pegando fogo A cara toda ensanguentada Os policiais Atirando pro lado deles Jogando bomba de gás E o Davi e o Deleu Saiu no meio dessa guerra Sem telefone Pra gente avisar Que não era naquele restaurante Eles ficaram num caos O dia inteiro Correndo pela França Fugindo da guerra Foram chegar à noite Na igreja Não chegaram Nem a tempo De tocar direito Ele falou Cara você viu Eu falei Mano você viu O que tá acontecendo na Champs-Élysées Que loucura Ele falou Mano a gente tava lá Falei como assim E eu assim Morrendo de inveja Porque eu queria tá lá Eu tô contando a história dos outros Não é nem minha Sabe queridos Quando foi a última vez Que você fez algo Pela primeira vez Semana passada Nós távamos no voo Super cansados Pra variar E de repente Chega alguém Na nossa potrona A gente tá lá Tipo descansando E vira e mexe Alguém conhece a gente Aí pra rua E alguém entra assim Ele praticamente entrou Dentro do nosso acendo avião Entrou assim E falou E aí morada A gente falou E aí cara Quando eu vou subir Vocês podem cantar uma música Eu falei Não Não Canta aquela Eu te amo E vou estar O mundo inteiro ouvindo Eu falei Por que cara Ele falou Porque meu amigo Vai pedir A namorada dele Em casamento Dentro do voo Eu falei Que história ótima Boa ideia Então quer que a gente canta Canta Olhei pra todo mundo Vamos galera A galera Falei Vamos Vocês vão Vamos juntos Tô rouco Vocês tem que cantar por mim Então chega A determinado ponto Do voo A gente orando Deus faz ele esquecer Mas ele não esqueceu E de repente Ele chega lá Na melhor parte Do nosso sono E aí galera Do morada É agora Eu falei Demorou Vamos lá E a gente vai lá Morrendo de vergonha No meio do voo No meio do voo Lá pro fundo Eu te amo E vou gritar Pro mundo inteiro Te amo Aí empolgando Tia Tô acordando Todo mundo Todo mundo olhando bravo Eu falei Calma que você vai entender Tia E de repente O carinha puxa a caixinha Eu falei Gente Tá tendo pedido De casamento aqui Gente Eu nunca participei De um pedido De casamento Dentro do avião Eu tive que cantar Uma música Que era adoração E virou romântica Se minha esposa Estivesse lá A gente ia fechar No Cassiano Jairinho Quer dizer Eu tive o privilégio De ter uma realização De um sonho Esse ano No início desse ano Eu fui passar Férias com a minha família Lá nos Estados Unidos Na Disney Sabe Quem quer isso aí Precisa falar bem Então receba aí Trabalhe bastante Isso vai te mimar Quer dizer Eu fui lá Com a minha família E alguém me falou Brunão Você precisa Eu não lembro quem Ele falou assim Você precisa ir num brinquedo Em um dos parques O parque Animal Kingdom Você precisa ir lá No brinquedo Chamado Avatar Alguém já assistiu O filme Avatar aqui? Levanta a mão Quem já assistiu Essa aí Quem não tá assistindo Vocês estão Vão viver Assistir um filminho Bom E eu tô lá Vamos parar Numa sala cinza Eu, minha esposa Minha filha O pastor Leandro A Erika Então a gente sentou Numa cadeira Essa cadeira Fechou a gente aqui Fechou aqui E eu já tava Que da hora A dica que eu dou Dá uma ingressidinha Pra ir pra Disney É Perde aqui Pra você encontrar lá Aí eu cheguei Tô lá Feliz da vida E de repente Aquela sala cinza Gente Fica tudo escuro A gente coloca Uma máscara Um óculos E de repente Abriu Nós fomos parar Em Pandora Eu falei Meu Deus E a hora que eu percebi Eu tava montado Naqueles bichos Que voam Dos filmes Sabe Aquela cadeira Era um bicho E ele respirava Aqui na coxa Gente Você não tá ligado A criança que existe Dentro de mim Eu fiquei louco Falei Peraí 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 Aí Daqui a pouco Eu tô lá Feliz da vida Aí o bicho Ele pula Ele começa a voar O cheiro muda Ele passa Perto da água Vem água na cara Gente Eu falei Eu vou ter um infarto Eu vou morrer felizão Eu vou morrer igual Coringa Sabe Eu falei Cara Que experiência incrível Eu fiquei quatro horas Na fila Daquele brinquedo E eu ficaria dez Eu saí de lá Irmão Eu acho que Eu contando É mais emocionante Que o próprio brinquedo Sabe Eu sou empolgado Com as coisas E aí O André Aquino Foi no mês seguinte Com a mãe Irmã dele E ele Falou Cara Eu tô aqui na frente Mas tá dando quatro horas de fila Eu falei Cara Se for oito Pode entrar Vale a pena Você paga tudo Que você tá pagando Pra ir só nesse brinquedo E ele foi E ele mandou uma mensagem Mano Demorou só meia hora A fila Fiquei morrendo de raiva E ele Eu fui Voltei Moisés Agora com a Tati Foram lá também Cara Uma experiência incrível Que se você For pra aquele país Passar um tempo De férias Você vai querer ir lá Porque eu tô falando Porque foi uma experiência Queridos Porque a vida É feita de experiências Meus amigos Você pode ser o mais racional Possível Mas o que fideliza O seu relacionamento Com o Senhor Foi uma experiência De encontro Que você teve com Ele A sua fé Pode ser a mais racional Possível Você pode ser o mais De exatas E mais do pão O que for Mas o que te fideliza É uma experiência De encontro Com o Senhor Eu já tive a oportunidade De conversar Com dois Ex-ateus Que se converteram Ouvindo o nosso CD Eu perguntei Cara O que aconteceu Ele falou Cara Eu gostava Da qualidade Da música Mas aí De repente Eu falei Eu gosto Dessa palavra Brunão De repente Em segundos O Espírito Santo Entrou no meu carro E eu tava Convencido De que eu era pecador Eu tava Convencido De que Deus existia Que eu era pecador Que o inferno existia E que eu precisava De Deus Eu tive uma experiência Com a pessoa De Jesus Você fala Ah cara Que experiência Incrível Com esses amigos Que evangelizaram Tribo indígena Durante muito tempo Eles foram Um canal Pra purificar As águas Daquela tribo Eles oraram E uma das crianças Daquela tribo Ressuscitou E sabe o que aconteceu? Aquela tribo Não se converteu Então o missionário Voltou pra reciclagem Reciclagem É um termo Usado em missões Que é quando o missionário Volta pra casa Pra ele receber Sentar Pra receber Da sua igreja local Pra aprender Pra ser gente Mas infelizmente Ao contrário Porque eles tem que ficar Viajando pra um monte de lugar Pra tentar levantar recursos Porque a gente não tem enviados E eles voltaram Pra reciclagem E eles ficaram E eles ficaram alguns meses E quando eles voltaram Pra aquela tribo A tribo Estava inteira Orando Chorando Falando em língua estranha Tinha construído Uma igrejinha E estavam chapando Com Jesus E ele chegou No cacique E falou O que aconteceu? Foi a menina Que ressuscitou Depois vocês E ele falou Não Grande cacique Apareceu pra mim E o missionário E o missionário falou Como assim? Quem que é a grande cacique? Cabelo branco Olho de fogo Pés brilhavam E eu tava convencido Sabe queridos Você pode ser O mais racional possível Mas só uma experiência Te fideliza No relacionamento Com o Senhor E você pode ficar Anos Sem viver Uma nova experiência Com Jesus E o que vai te sustentar Foi aquela experiência Lá daquele dia E por mais que você Possa ter crises E crises de fé Você O Senhor Traz à memória Aquilo que te Dá esperança Nos dias maus Vocês estão comigo? Queridos O encontro Da Rainha Sabá A Rainha de Sabá Com Salomão É algo que tem Impactado muito Nos últimos dias Eu não sei se você Já leu a respeito Eu te convido a ler Mas Salomão Ele é visitado Por uma comitiva real Por uma Rainha de Sabá E ela chega até Salomão Com perguntas E ela tem As suas perguntas Respondidas E assim que ela tem As perguntas Respondidas A Bíblia diz Que ela começa A caminhar Pelo reino E começa A observar E as coisas Que ela observa Entram na área De economia Engenharia A Bíblia A Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz Que ela observou A roupa Dos oficiais Moda O lugar O lugar O lugar O lugar onde Eles se reuniam Engenharia Arquitetura Arquitetura Doce 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 Eu falei O que foi Filho Doce Eu falei Milho O que ele está Falando de doce Ele falou Não sei Ele achou Que você saiu Para buscar doce E eu falei Filho Eu não trouxe doce E eu tipo Não tinha doce Em casa Eu falei Vou pôr uma Colher de açúcar Na boca dele Ele falou Que legal Filho E gente Deu dez minutos Depois A Bárbara E o marido Dela Eles batem Na porta Da minha casa E eles Estão empreendendo Com o Mr. Banoff E eles Apareceram Lá em casa Falando Jesus mandou A gente trazer Para vocês A gente quer honrar Vocês Através da palavra Tua Que isso começou E eu olhei Para o meu filho E falei Jesus O senhor já está Não existe Coincidência Existe providência E meu filho Já tem vivido Experiências Com o senhor Que ele mesmo Ainda não sabe Mas se um dia Na sua adolescência Ou na sua pré-adolescência Ele tiver alguma Crisezinha de fé Um dia eu vou poder Falar para ele Filho Um dia você desejou Um doce E Jesus trouxe Um doce para você Sabe Isso A gente olhou Um para o outro Falou Deus O senhor é tão bom O senhor é tão bom Tão bom Sabe Queridos Esse encontro Da rainha de Sabá Com Salomão Foi tão impactante Que a Bíblia diz Que ela ficou Fora De si Quero que você entendesse Que isso foi um encontro De reis Não era um encontro De qualquer pessoa Não Encontro de reis Onde um Olha para o reinado Do outro Fica fora de si E ele não estava Fazendo reino Palácio Para impressionar Outras pessoas Ele estava Sendo ele Estava sendo Quem ele Nasceu para ser Ele estava Manifestando O reino De Deus Sabe de uma coisa Queridos Nós precisamos Ser intencionais Em manifestar Experiências Para outras pessoas Sabe É tão impactante Isso porque Na construção Do templo De Salomão Uma das ordens Que ele dá Para os construtores Não pode ter barulho Algum Na parte interna Da construção Meu amigo A gente não precisa Manjar muito De construção civil Você não precisa Ser pedreiro Servente Engenheiro Arquiteto Para saber Que construir Um prédio Sem fazer barulho Na parte interna É bem difícil Queridos Eu estive em Israel Agora pela segunda vez Estou voltando Em abril Já para lá Coloca a tua lista E vai ter uma caravana Do morado Para Israel Já já A gente vai anunciar Queridos Eu vi O tamanho Dos blocos De construção Eram os blocos De 5 metros De comprimento 5, 6 metros De comprimento Mais de 1 metro De largura Mais de 1 metro Eu falei Deus como é que Movia o negócio Naquele tempo Sem maquinário E como é que Chegava na parte interna Na hora que Encaixar Não dava o encaixe Era só pegar A talhadeira E bater Não pode Não pode Fazer barulho Aqui dentro Eu sei que algumas vezes Eles tiveram que ir para fora Para refazer Mas eu sei o quanto Que eles devem ter aprendido A calcular direito As coisas Até na construção Era exigido Um nível de excelência Sabe o que eu aprendo Com isso? Eu aprendo que O Ô fulano Ô chama ele Ei Ô Isso não existia Lá dentro Existe uma forma Mais excelente De se comunicar Naquele lugar Viu Mamães Não sei quem Faz parte de uma casa Que grita pra caramba Existe uma forma Mais excelente De se comunicar Mas meu filho É terrível Existe uma forma Mais excelente De se comunicar Sabe Isso é uma busca Por excelência Meus amigos Pra que se gere Experiência Eu falei sobre As suas experiências Mas a intenção De tudo isso Que eu estou falando É de você Se tornar Uma pessoa Intencional Pra que outras Pessoas Possam ter Experiências Excelentes Através de você Através do seu Atendimento Através Do seu empreendimento Da sua empresa Da sua casa Da forma que você Recebe as suas visitas E queridos A linha fina Dessa mensagem Se tornar Humanista É muito grande Não sei se você Já percebeu Humanismo É colocar o homem No centro E o homem Não é o centro Eu queria dizer Pra você Que você tem Que ser intencional Pras pessoas Terem experiências Com a realeza Do reino Seja feita A tua vontade Assim na Terra Como já é No céu Durante Muito tempo Nós valorizamos Sabe o que Que vinha do céu Valorizamos somente O mover A chapação O chaba O cheio O chu Que te arranca Lágrima nos olhos Que te incendeia O coração Que te derruba Pro chão Mas o céu Não tem só isso O céu tem ruas De ouro O céu Tem coisas De jasmin De cristal O céu Tem especiarias E pedras Preciosas Tudo que existe De belo E rico Nós vemos No céu Então queridos Sermos excelentes E gerarmos Experiências Para pessoas Também é realeza E a intenção De tudo isso É para que cada vez mais Elas tenham Uma experiência Com um pedaço Do céu Na terra Através de mim E de você Um amigo meu Faz parte De uma igreja Bem atualizada Bem high tech Sabe assim E eu perguntei Para ele Falei Cara Como que é ser Da tua igreja Queridos Aprenda a fazer Boas perguntas Eu falei para ele Cara Como que é ser Da tua igreja Que que Eu tenho a impressão Que você é membro De um shopping Falei para ele Tua igreja É tão Que Como é que é Me fala uma coisa Assim que Me chamou a atenção Me chamaria a atenção Falou Bruno Tem uma fila Para entrar As portas Ficam fechadas As portas Só abrem No momento exato Para poucos minutos Para começar o culto Então fica uma fila De pessoas lá fora As pessoas passam na rua E veem que tem fila De algo E brasileiro gosta de fila Já percebeu Talbaté Nunca vi Os motoristas de Talbaté Eles gostam de uma fila Que nem entra atrás Reparou Tem um corredor livre Do lado direito Assim Mas tem um monte Do lado esquerdo Eles ficam assim atrás Aí eu vou andando Do lado direito Está tudo livre Eu falo Cara Galera gosta de uma fila Sabe Ele falou Bruno Não E a gente é Treinado Treinado Uma chave vira Na sua mente Quando você entende Que Está todo mundo Conversando De repente Alguém olha Para uma pessoa Que está na fila Sozinha Sem conversar Com ninguém Ou ela está Até acompanhada Mas elas não estão Conversando E é automático Eles falam Galera Chegou minha vez Então ele já sai Já chega naquela pessoa Fala E aí cara Tudo bem? Tudo bom? Como é que você chama? Chama tal Que legal Primeira vez que vocês vêm aqui Na casa com a gente É Poxa que legal Muito bom receber vocês Olha que entrar ali Eu vou dar um presente Para vocês Tá bom? Vocês gostam de presente? Legal cara Eu vou dar uma sessão E vão trocando ideia Não A gente acredita Que elas estão ali Para viver uma experiência Com o Senhor Mas quanto mais Boas experiências Elas tiverem Da porta da entrada Até aquele momento Elas vão ser mais Elas vão se abrir Ainda mais Para poderem ter Uma experiência Com o Senhor Quanto mais Experiências Excelentes Elas tiverem Da porta de entrada Até o momento Da adoração E da palavra Mais aberta Elas estão Para receber isso Queridos Lucas 12 53, 54 Diz que você sabe Olhar para o céu E ver que vai fazer chuva Ou vai que vai fazer calor Mas você não sabe Compreender Esta era presente É o que diz lá Você não sabe Se mover No que está acontecendo Agora Sabe Eu não sei Se você se lembra Mas algum dia Ou na sua casa Ou na sua escola Alguém te ensinou Sobre prazo de validade Dos alimentos Quem lembra disso? Ninguém? Lembro que minha mãe Me ensinava muito isso E ela gostava Que eu Gostava Que eu ia em todos os lugares Para ela Na verdade Até pegar o controle Que estava do lado dela E minha mãe Ela me ensinava Sobre os prazos de validade Então vai no mercado Compre tal coisa Mas olha O prazo de validade Então Aí eu fiquei Uma criança Meio louca Que eu olhava Prazo de validade Tudo E eu lembro Que um dia Eu observei E eu vi Que a água mineral Tinha prazo de validade E não fez sentido Nenhum Eu falei Mãe A água mineral Ela é potável Ela é praticamente Eterna Até Jesus voltar Ela está boa Para beber Não está Ela falou Tá Então por que Tem prazo de validade Ela Verdade Verdade Não sei E queridos Tenha perguntas Idiotas É boa Sabe Porque demorou um tempo Para eu perceber Que o prazo de validade Nunca esteve na água Sempre esteve na garrafa Nunca esteve no que está sendo levado Estava No que estava levando Traduzindo O que você carrega É santo, puro e eterno Mas a forma que você carrega Não é eterna A forma que você leva O que Jesus depositou em você Até quando é válido Levar desse jeito Até quando é válido Você não entender O que está acontecendo no mundo Para você ser intencional Em levar a mensagem do evangelho Todos os níveis de tecnologia É só você entender Por que que Jesus nasceu Na era romana Só um papo nosso Não é Gui? Foram sete impérios Por que que Jesus nasceu Só no império romano? Por que que ele nasceu No império da Mesopotâmia? Gente, cadê a Mesopotâmia hoje? Cadê o Egito hoje? Cadê a Babilônia? Cadê o império dos gregos? Da Grécia? Só virou ponto turístico bonito A gente lá vê aquelas paisagens O único Que continua em funcionamento E ainda é o império Se chama Império Romano Eles continuam em funcionamento E foi o primeiro dos impérios Que dominou sobre Israel Que tinha visão global De marketing Então Jesus Ele nasceu Na era mais marqueteira da história Porque a mensagem dele Ia se esparramar Por quatro cantos da terra Jesus foi intencional Se comunicar E a gente não é A Bíblia diz Jesus Voltando para os seus seguidores Lhes disse Todo mundo tem um Facebook Um Instagram aqui Que você tem um seguidor lá O que você está dizendo para eles Jesus foi intencional Em se comunicar com as pessoas Meus amigos E a gente fica endemonizando As coisas A história infelizmente Da igreja contemporânea Foi Endemonizar algo Aceitar esse algo Depois se perder com esse algo Assim foi com a rádio Assim foi com a TV Assim foi com as gravadoras Assim foi com um monte de coisa Nós não podemos entrar Em mais uma lista De estatística das coisas Nós precisamos ser intencionais Para que as pessoas Tenham um encontro E uma experiência Com a realeza do reino Nós precisamos ser intencionais Em buscarmos os dons do Espírito A palavra diz Busque com zelo Os melhores dons Quais são os melhores dons Dos nove Aquele que tem a ver Com porque você nasceu E você está aqui nessa terra Busque com zelo Que as pessoas vão ter experiências Incríveis com Jesus Através de você Sermos intencionais Em tudo isso Queridos Quando você busca Por experiência Gerar experiência Viver experiência Através da excelência É impossível que ser excelente Não manifeste a tua criatividade E por mais que você Não é envolvido com música Bruno não Eu bato palma desafinado Você nunca me viu atuando Na escola Tem uns povos ruins atuando Oh e agora O que faremos Sabe Bruno eu sempre fui a árvore No teatro Sabe Queridos Não existe uma pessoa Não criativa Não tem como Sabe por que Não tem por que Eu ser criativo agora A criatividade Ela opera na resolução De um problema Já reparou É que o brasileiro Chama isso de gambiarra Um pouco A gente mistura um pouquinho Com o nosso DNA ali E vira o nosso gambiarra Mas sempre que precisa Resolver um problema Meu amigo Nós Nós vivemos dessa forma Sempre que nós vamos viver Experiência E resolver um problema Nós precisamos ativar O nosso modo criativo Se eu colocar um problema Agora para resolver Alguém Se eu colocar uma competição De resolução de problemas Aqui A gente vai virar um festival E quem resolver primeiro Vai ser um vencedor Eu já tenho dois finalistas O Zaya O Zaya e o Judson Já estão na semifinal Parece que um B.O. Para esses caras Para você resolver Esse cara fica olhando assim Eu acho Queridos Eles arrumam a solução Das formas mais criativas Possíveis Sabe de uma coisa Um dia Jesus está pregando Numa casa Mas a casa estava lotada Então o grupo de amigos Querido Como é bom ter amigo Como é bom ter amigo Quem não tem amigo Levanta a mão Estou brincando Procure amigo, gente Ai, mas você gosta de mim Chama para o churrasco Todo mundo aceita churrasco Seja intencional Em ter relacionamento Fazer amizade Também Aprenda a lidar com gente As pessoas às vezes Estão perguntando Se você está bem É só por educação Sabe Vai para o GC Tem um líder Um discipulador Lá você abre as coisas Não é todo mundo Você precisa ir estar bem Ah, não está não Mas todo mundo Não tem como ter amigo, cara Sabe Aprende com a mulher lá Samaritana Vai tudo bem Vai tudo bem Está uma droga Mas vai tudo bem Tudo bem Sabe Vamos ter um papo bom aí Sabe Seja intencional Ter relacionamento Amizade É tão bom ter amigos E sabe de uma coisa A Bíblia diz que Um grupo de amigos Pega o seu amigo Que está no leito De uma cama Ele está lá Está preso a morrer Está lá Está todo doente E eles querem Que esse amigo Tenha um encontro com Jesus Gente Deixa eu fazer uma pergunta Para você Você tem amigo Que ainda não conhece Jesus? Levanta a mão Você quer que seus amigos Conheçam Jesus? Amém Para nossa surpresa Ainda tem lugar aqui, cara Aquela casa naquele dia Não tinha lugar nenhum A porta de entrada Não cabia A janela Lotada Sabe o que a criatividade Faz para resolver os problemas? Eles criam caminho Onde não existe Eles sobem em cima da casa Eles tiram a telha Eles pegam uma corda Eles descem o seu amigo Na frente de Jesus E ele tem um encontro E uma experiência Com Jesus E ele sai andando de lá Ei, meus amigos Quando foi a última vez Que você correu risco Por pessoas? Quando foi a última vez Que você abriu caminhos Onde não existia Por pessoas? Para que pessoas Tivessem uma experiência Com o Senhor Já dizia o Juliano Sons Bons anos atrás Para que outros Possam viver Vale a pena morrer Para que outros Possam viver Para que outros Possam ter uma experiência Com Jesus André leva o seu irmão A ter uma experiência Com Jesus E Pedro se torna Um dos maiores canais De experiência Mais do que o próprio André Nós precisamos ser Intencionais Em viver dessa forma Em manifestar O reino de Deus De todas as formas possíveis Em tudo aquilo Que você for fazer Então, por favor Meu amigo Deixa Jesus tocar Onde Ele precisa tocar Em você E você deixar de ser Quem você tem que deixar de ser E se tornar Quem você tem que ser Pare de vir Para ir para o culto Que nós estamos fazendo E se torne a igreja Que nós estamos sendo Essa foi boa, né? Foi do Leandro de manhã Falei como se fosse minha, né? Queridos Seja intencional Faça com excelência O seu serviço Faça com excelência A sua casa Gere experiência Até para o seu marido Para os seus filhos Ei, filhos Para a sua mãe Para o seu pai O que eles não estão esperando Ah, o que eu vou ganhar Com isso Intencionalidade Intencionalidade É diferente De segunda intenção A intencionalidade É o time todo Que ganha Não é a sua Segunda intenção De se beneficiar Com algo Queridos Nós precisamos aprender A sermos Intencionais Excelentes Criativos Para que pessoas Tenham experiência Com o reino De Deus Através de nós Amém? Queridos Há um tempo atrás Eu preguei Uma mensagem aqui Chamada A grávida De Itaubaté Eu não sei Quem se lembra Alguém estava aqui? Estava lá Nos Estados Unidos E aí Uma moça Do Rio Grande do Sul Estava na fila De um brinquedo E eu vi Ela falando Ah, que hora Que é isso aqui? Eu falei Você é do Sul, né? Discernimento, né? Ela falou Sou De que cidade? Tal cidade Falei Ah, que legal Você é de onde? Eu sou de Itaubaté Não conhece, né? Lógico que conheço A grávida E aí Eu sempre ri disso E naquele dia O humor acabou Sabe? Eu falei Jesus, chega 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 Eu Eu nem sou talbatiano Eu estou E eu Vou ficar lá Mas Jesus Eu não vou mais morar Numa cidade Que é conhecida Por causa de uma falsa Gestação de uma mulher A verdadeira grávida Dessa cidade Se chama igreja Nós não estamos gerando Algo falso Nós vamos gerar Filhos maduros Que vão tocar Toda a terra E Jesus Eu vou colaborar Para que a cultura Do nome dessa cidade Seja transformada Por todo o canto da terra Nós vamos Não vamos Não vamos Mais ser conhecidos Por causa dessa história E nem por causa Do Batman Também Tem o Batman Tem o Batman Mas amém Ele faz um trabalho Bem bonito Nos hospitais Bem incrível Se levantem Mais heróis Queridos Jesus Ele nunca precisou De muito Para fazer muito Põe isso dentro de você Tá Já vou voltar A falar da grávida Mas pega essa chave Jesus nunca precisou De muito Para fazer muito Jesus é especialista Em fazer muito Com pouco Então não dê desculpa Por causa da falta Do seu recurso Não deixe de fazer Porque você não tem Se posicione O recurso Vai aparecer Sabe de uma coisa Queridos Eu preguei Sobre a grave Tabaté E a centralidade Tudo aquilo lá Era sobre o mover apostólico Sobre a maturidade Da mentalidade apostólica E eu queria te dizer Uma coisa Que hoje Pela manhã Eu fui pesquisar Quando que eu preguei Essa mensagem Aqui na Poema E pra minha surpresa Deu exatamente Nove meses Preguei a mensagem Da grávida E nove meses depois Estou aqui Para falar Sobre os filhos Que foram gerados No meio disso tudo Sabe de uma coisa Queridos Você estuda isso Na escola Sobre a mentalidade De colonização O Brasil Tinha índios Os portugueses Vieram E implantaram A cultura deles Então tocaram A vestimenta Tocaram a arquitetura Tocaram todas As esferas Que podem ser Estabelecidas Como cultura Eles tocaram tudo Estabelecendo A cultura deles Foi assim Com Israel Israel foi dominado Por seis impérios Diferentes A hora que chega Os romanos Influenciado Pelos gregos Os maiores desenhistas De cultura Foram os gregos E Roma Copiou Da mesma forma E quando os romanos Vieram dominar Israel Eles tiveram A brilhante Ideia de Queridos Você não pegou Nada da minha mensagem Não perde isso aqui Eles tiveram A brilhante história De Vamos enviar Trezentos apóstolos Romanos Para estudar A cultura Local Sabotar A cultura Deles Levar a mensagem Do evangelho De Júlio César Presta atenção Que apóstolo E evangelho Não eram nem Palavras gospel Ei Apóstolo Não era um termo gospel Evangelho Não era um termo gospel E tem pessoas Que falam Trazendo o mundo Para dentro da igreja Então vai falar com Jesus Ele foi o primeiro A fazer isso Não é sobre trazer o mundo Para dentro da igreja É sobre resgatar Aquilo que foi entregado De mão beijada Para Satanás Porque ele não tem Poder e autoridade De construir E inventar nada A única coisa Que ele criou Foi a mentira E ele tem enganado Até hoje Com ritmos E tudo mais Falando que é tudo dele Ele nunca criou nada Tudo ele fez Tudo criou E tudo formou Para o seu louvor Meus amigos E exatamente A igreja durante muito tempo Apontou e falou Não, aquilo é do diabo Exatamente Porque a gente Nós temos perdido O território Nós perdemos A autoridade naquilo Que foi entregue De mão beijada Para Satanás Ora a visão De colonização Deles Vamos enviar Trezentos apóstolos Enviado Apóstolos Sabote a cultura Deles Estabeleça A nossa cultura Levem a mensagem Do evangelho De Júlio César Para que tudo isso? Diga comigo Para que? Para que entre o rei Para que entre o rei Para que entre o rei Não fala amém não Porque é sobre os romanos ainda Como assim? Para que entre o rei É Todo planejamento De estabelecimento De cultura E colonização romana Era por um propósito Para que quando o rei deles Viesse Eles se sentissem em casa Você tem noção? Que trabalho Que estrutura Que colonização Que mentalidade Simplesmente Para agradar um rei Sabotando Várias Culturas De várias cidades Para o simples Entrar de um rei Aí irmãos Jesus cuida De doze discípulos Nós estamos fazendo Quantos anos aqui De aniversário? Doze Doze significa Governo 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 apostólico Governo apostólico Apostólico querido Não é somente Expansão Denome nacional Apostólico fala Sobre tocar a cultura De uma cidade Queridos Nós estamos comemorando Nós estamos em uma data Muito profética Fazem nove meses Foi pregada a mensagem Sobre uma mulher Que estava gerando algo Fazem doze anos Um ano de governo Autoridade Apostólica Que nós estamos entrando Não Nada disso é à toa Nada disso é coincidência Isso aqui é providência De Deus Jesus cuida De doze homens Como discípulos Mas na hora De enviá-los Envia-os como apóstolos Imagina a cabeça deles E falar Mas espera aí Jesus Apóstolo Desde que eu sou adolescente Eles estão aqui Eles sabotam Toda a nossa cultura Eles estabelecem A cultura deles Eles Só para o rei deles Poder entrar E Jesus só olhando Querendo dizer assim Faz a conta meu amigo Inverte para o outro lado Aí igreja Sim Vocês estão sendo enviados Para sabotar a cultura Do jeitinho brasileiro Estabelecer a cultura Do reino de Deus De paz Justiça E alegria Para que Para que entre o rei Aonde igreja Para que entre o rei Nos hospitais Nas escolas Nas faculdades Nos teatros Nos cinemas Nas avenidas Em todos os lugares Que o reino de Deus Puder ser invadido E as portas do inferno Não vão prevalecer Contra a igreja do Senhor Meu amigo Há nove meses atrás Eu preguei uma mensagem Sobre estar Grávido De uma cultura Estabelecer uma cultura Do reino de Deus Sabotando A nossa cultura Para estabelecer A cultura dele Algumas coisas O aborto Quem lembra disso O que você fez Talvez alguns Não fizeram nada E os que fizeram O que foi Nós fomos para o Instagram Nós fomos para o Facebook Nós fomos para a rua Nós fomos para a avenida Nós fomos para um monte de lugar Para falar contra o aborto Sabe para onde a gente não foi Não fomos para os lares de adoção A resposta ao aborto Não se chama manifestação de crente Na rede social Se chama adoção Ficamos grávidos Disso Queridos Nós temos alguns amigos Lá dentro do governo Há um tempo atrás Meio que as escondidas Alguns perceberam Outros não Teve um encontro Da bancada LGBT Com a bancada evangélica E o pau quebrou Irmão Eles entraram e falaram assim Nós queríamos abortar Vocês não deixaram Aí nós queríamos casar Vocês vieram para cima E não deixaram Então agora Nós queremos adotar E aí a crente aiada Ficou louca Começou a ler a Bíblia Começou a falar Não vão Porque não sei o que lá A família O pilar da família Que não é Vocês não são família de direito Um deputado Da bancada LGBT Olhou para a bancada evangélica Ei Bancada evangélica E falou assim Não Vamos fazer um acordo Só queremos adotar As crianças Que a igreja não adotou E a igreja Vão falar o que? O que nós vamos falar? Vai ler que versículo Essa hora? Vai falar em teu nome Eu digo o que? A gente tem que ficar quieto Sabe meus amigos Nós ficamos grávidos de adoção A Stephanie Uma das pastoras da nossa casa Esposa do Felipe Nosso baterista A Stephanie Está se formando em psicologia A tese dela Final agora Foi Todo o entendimento Sobre a psique Da criança adotada Sobre como pensa Qual vai ser o B.O. Da criança Que é adotada Quando pequena Qual o B.O. Da criança Que vai ser adotada Depois de grandinho O que vai passar? Como lidar com isso? Está criando um programa Para pais Que querem adotar Está desenhando um monte de coisas Eu cheguei na Esté E falei Esté Pode escolher Qualquer lugar do mundo Qualquer lugar do mundo Qualquer Vários lugares Que para você É um modelo Sobre o que se fazer Com os órfãos Passa a lista Para a gente Dos lugares Que você quer ir As datas Que você quer ir E a gente vai dar um jeito De te enviar para lá Se a gente não tiver dinheiro A gente conhece quem tem Mas a gente vai te mandar para lá E você vai estudar Estuda tudo possível E na hora que Jesus Te der a clareza Traz para a gente E fala É isso que Jesus quer Que nós façamos Com os órfãos Então nós vamos Vamos tocar essa área Queridos De nove meses para cá Nós geramos uns trigêmeos Uns três irmãozinhos Estamos grávidos de adoção E não estamos fantasiando A respeito Não vamos achar Que vai ser um Um mar de flores Não estamos achando Nada disso Mas eu sei Que eu só sou filho de Deus Por causa do espírito De adoção Nosso amigo Saulo Lá de Salvador Falou um negócio Muito incrível Esse tempo atrás Mas se você colocar uma placa Se você colocar uma placa De proibido biquíni Em duas praias Em duas praias diferentes Uma praia É lá no Emirados Árabes A outra praia É uma praia privada De nudismo É uma mesma mensagem Que vai ser entendida De duas formas diferentes No Emirados Árabes Se você colocar um biquíni Você vai ser apedrejado No praia de nudismo Se você colocar um biquíni É proibido Você tem que ficar nu Paulo Quando ele está se comunicando Com os romanos Nós precisamos entender Essa diferença de placa Ele está comunicando Uma coisa Que a gente entende De um jeito Mas pra quem é romano Entende de outro De outra forma Aos romanos Ele diz Nós somos filhos de Deus Por causa do espírito De adoção Quando os romanos Ouvem falar do espírito De adoção Deixa eu te falar Como que é pro romano Uma adoção Quando o romano Ele tem um filho Ele tem nove dias Pra poder legalmente Rejeitar esse filho Quando ele tem um filho natural Com nove dias A mãe coloca o bebê no chão Então o romano Se ele pega o bebê no colo Ele está assumindo a criança Mesmo sendo filho natural Ele tem o direito De renegá-lo em nove dias Mas Se ele adota uma criança Ele nunca tem o direito De rejeitá-la E se ele fizer isso um dia Ele está cometendo Um dos piores crimes Porque pra eles A filiação De adoção É mais poderosa Do que a natural Porque você teve O poder de escolha No natural Você não teve O poder de escolha Você não sabia Que sexo ia vir Você não sabia A quantidade que ia vir Você não sabia Do monte de coisa E a verdade é que O seu casamento É sustentado Não porque foi natural Mas porque vocês Fizeram uma escolha A escolha tem muito poder Então quando ele fala Pros romanos Que eles são filhos de Deus Por causa do espírito de adoção Eles entendem na hora Uau Nós somos escolhidos Pelo Deus Dos Deuses Nós somos escolhidos Queridos Em junho desse ano Nós gravamos um DVD Estamos lançando aí Aos poucos As músicas O que algumas pessoas Não sabem É que na A locação Do local Onde nós gravamos É Envolve muita coisa Foi um aluguel De dois dias Segunda e terça-feira Nós perdemos a locação Porque eles estavam Dificultando demais A situação E nós conseguimos Relocar pra uma outra data E marcamos lá Acho que foi dia 11, 12 11, 12 12 ia ser a gravação À noite Então eu precisava Dar montagem Desde as 7 da manhã Do dia 11 E de repente O pessoal Da nossa interseção Que estava intercedendo Com a gente Na equipe Eles falaram assim Jesus deu uma direção Pra gente De que nós temos Que limpar Aquele teatro Eu falei Cara, mas vai limpar tudo Ele falou Não É uma limpeza profética Nós vamos com pano E nós vamos passar Pelos lugares E nós vamos orar E declarar limpeza espiritual E a gente não sabia Muita coisa sobre teatro E de repente A locação Que teria que ser Desde a segunda-feira 7 horas da manhã Eles falaram Que só iriam liberar Pra gente o teatro Na segunda-feira A partir das 2 horas da tarde Eu falei Não dá certo Não dá tempo É muita coisa Pra montar Não dá tempo Não, se vocês quiserem Pode ficar de madrugada Nós queremos Mas vamos cobrar um adicional Eu falei Cara, mas Gente Tudo estava cooperando Pra não dar certo Então, queridos Nós vamos descobrir Mas por que Que vocês só vão liberar 2 horas da tarde Então eles falaram É porque o teatro Porque tem uma companhia De teatro Que administra aquele teatro Eles falaram assim Porque o teatro Que é passado Um dia anterior Ele termina com sacrifício A gente falou Sacrifício Sacrifício Mesmo assim É Suja tudo de sangue Aí nós fomos pra internet Pesquisar direito Onde a gente estava indo Descobrimos que aquele teatro Além de terminar com sacrifício Ele também terminava Com orgia sexual A plateia tinha o direito De poder descer do palco Sair Da onde eles estavam Ir pro palco E transar com quem eles quisessem Aí todo mundo olhou Falou Bruno, não O que você aprontou, mano? Onde que a gente está indo gravar? Vai ser ao vivo em Cesareia Vai ser terrível O que que é isso? Boa, né? Falei, cara Vamos Falei, cara Pelo amor de Deus Que lugar tenso Cara, vamos lá Vamos gravar Ao dia que nós vamos fazer Visita técnica Lembra? Nós vamos fazer Visita técnica Que é analisar Onde vai colocar tudo Câmera Posição de banda Iluminação E ia ter um ensaio Da equipe teatral Então eles entravam No teatro Eles ajoelhavam Batiam a mão no chão Faziam uma oração Em línguas estranhas Incorporavam uma entidade E entravam Pra dentro do teatro A gente ficou olhando Falou, cara Onde a gente veio parar? Queridos Montamos as coisas Saímos pra almoçar A hora que nós voltamos Do almoço Pra começar a passar o som Nós encontramos Uns dois ou três trabalhos De feitiçaria Feitos e acesos Que eles fizeram Durante o nosso almoço Eles esconderem Em lugares E o pessoal da intercessão Já ia direto No lugar e achava Aí começou a guerra mesmo Eu falei Ah, eu tava Eu tava sendo de boa Eu tava Mas eu falei Irmã, agora já era Vou apelar Eu apelei, irmãos Sabe o que eu fiz? Falei Pode soltar elas Quem que eram elas? As irmãs do Coque Falei Manda ver Solta Soltamos E ela falou Pega Mano Elas iam Era a sogra de todo mundo Aqui Minha mãe Minha sogra E gente O pau quebrou As mulheres Tavam nem aí Elas iam na cara Dos caras Vocês não querem É que a gente entra aí Mas tem um anjo Entrando Gente, pensa na guerra Seu armagedom O pau quebrando Na renda espiritual Tiro, porrada e bomba Eu sentei numa fonte Eu sentei numa fonte Que tinha lá E aí eu sentei Aí veio todo o peso espiritual Nas minhas costas Eu falei Jesus, por que que eu tô aqui? Por que que eu tô aqui? Por que que o Senhor Me deixou gravar aqui? Fazem seis anos Que eu olhei esse lugar Eu falei O dia que eu gravar Alguma coisa Direita Com beleza E realeza Vai ser lá Por que que eu tô aqui? Eu não sei se você já assistiu O Vingadores O último filme Como que é o nome Dos Vingadores O último lá? É Ultimato? É esse aí mesmo Eu assisti um monte de vezes Sabe aquela cena Que o O Bruce Banner Aham Ele quer que o Hulk Venha O Hulk não vem? O Hulk só aparece Pra falar um não E volta Normal Foi isso que aconteceu Dentro de mim Falei Deus Por que que eu tô aqui? Jesus gritou Um nome dentro de mim Ele gritou Gideão E eu falei Ida de altares É sobre usar a mesma matéria-prima Que eles estavam usando Irmãos Aí eu fiquei macho A hora que eu levantei O Mazal chegou em mim E falou Mano Eu tava orando por você Jesus falou pra mim Jesus falou pra mim Sobre Gideão Hoje nós vamos derrubar altares Vamos reconstruir os altares Com a mesma matéria-prima Aí eu fui na direção Dos intercessor Que tava tirando uma macumbaria E colocando dentro do saco Cheio de ânsia de vômito Ele tava E a hora que eu cheguei perto dele Ele virou E falou assim E aí Gideão Avisa a gente Da próxima vez O nível da guerra Eu falei Ei Nós fomos gravar um DVD E eu saí de lá O sangue nos olhos E estamos desenhando um projeto Pra ir com uma companhia de artes Profética Apostólica Com tudo que tem direito Música Teatro Dança Stand-up Pintura E nós vamos invadir Os principais teatros Do nosso país Nós vamos Empoderar artistas Nas partes das tardes Pra eles irem Pros roteiros Pra desenhar série Filmes Pra eles invadirem As TVs A internet Os quadrinhos Tudo onde tem cultura Artística Pra nós invadirmos esse lugar Nós temos desenhando esse projeto Jesus está aproximando a gente De artistas Super conhecidos Que estão começando a ouvir falar Desse projeto Esse Bezalel Essa Eu não sei o que é Eu sei que a gente vai refletir O que a gente tem vivido Aqui dentro pra fora E vamos levar a galera Se quiser vir Pega essa aqui Presta atenção Queridos Era uma madrugada Eu estava na minha casa E eu comecei Meio que andar Pelo meu quarto Minha esposa Olhou pra mim E falou O que foi? Lá vem Eu falei Miriam Pega a viagem Irmão Jesus resolve Te perturbar Você não fica em paz Eu virei e falei Miriam A psicologia Entendeu a diferença Do funcionamento Do ser humano Entendeu que existe A psique é diferente De uma das outras O freumático O colérico O melancólico O sanguíneo O chamado apostólico Entendeu a diferença De funcionamento Pro aperfeiçoamento Dos santos E pro preparo Da obra O apóstolo Evangelista O profeta O mestre E o pastor Mas Miriam Existe algo Que tem acabado Com essas multiformes Que o Senhor Plantou em nós E isso é chamado De sistema industrial Ela como assim? Falei Miriam Tem uma esteira industrial Que pega pessoas Diferentes E colocam elas Numa mesma esteira De funcionamento igual Todo mundo tem que Funcionar igualzinho Funcionar igualzinho E no final Tem que dar resultado Igualzinho Pessoas diferentes Não nasceram Para dar resultados iguais E nós precisamos Valorizar isso Eu falei E o primeiro toque Que nós temos O primeiro encontro Que nós temos Com o sistema industrial Se chama ensino Meus amigos O sistema brasileiro De ensino Que pega pessoas Com ponto de partida Totalmente diferente De umas das outras Que na tua sala de aula Tinha um Filho de um casal Gente boa Filho de um casal Do satanás Filho de um casal Perturbado Filho de uma mãe solteira Filho de um pai solteiro Filho de um pai Com uma madrasta Que perturbava o moleque Filho de uma menina Que estava sendo abusada Uma menina Que estava sendo abusada Um menino Que tinha que trabalhar O dia inteiro Pessoas de Ponto de partida Totalmente diferente Que caiu No mesmo sistema De ensino E tinham que dar Resultados iguais Quem que vai se dar Bem nisso aqui O filho do casal Que é mais certinho Não me lembretei Trabalhar o dia inteiro Eu falei Não Nós precisamos Eu virei para minha esposa Falei assim Nós precisamos Tocar as escolas E ela falou Você está falando de que? De a gente fazer um projeto Nas escolas Falei não Estou falando de a gente Ter escola Ela falou Como assim? Falei assim Nós vamos ter escola A gente vai fazer escola Ela falou Bruno Isso é grande demais Para a gente Aí a minha resposta É algo que eu quero Te dar uma chave Eu recebi essa chave De um grande amigo meu Titus Ele um dia virou para mim E falou assim Bruno Sabe quanto tempo Eu tenho de vida? Falei não sei Cara você está com câncer O que está acontecendo? Pelo amor de Deus Ele falou Não calma Ele falou Bruno Se eu me cuidar muito bem Eu tenho mais cinco décadas De vida A hora que ele falou A chave já virou Dentro de mim Ele falou Está entendendo? Quando a gente fala Em década Fica pouco Eu falei Fica Você acha que você viveu muito E a hora que você começa A pensar em década Você vê Eu vivi pouco E eu também tenho mais pouco Para viver Naquela hora Uma chave virou dentro de mim Ele falou Bruno Não Planeja em década Bicho Igreja Eu quero te falar uma coisa Nós estamos chegando em 2020 É o início de uma nova década Você tem tudo Para pegar isso que eu estou falando E parar de fazer o projeto De vida Do ano seguinte Projeto Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar Poucas pessoas aqui Conseguem Falar aqui em cima No microfone Se eu perguntar Onde você vai estar Daqui a dez anos? O futuro a Deus pertence Isso é desculpa De quem não mergulhou No coração de Jesus Não está entendendo O que ele está fazendo Bem sei eu Pensamento que tem A vosso respeito São pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que desejar Você vai chegar lá Mas não é do teu jeito É do jeito dele Queridos Eu virei para minha esposa E falei assim É muito grande para a gente Mas É grande para o Bruno De agora Para o Bruno De daqui a dez anos A gente está entendendo Muito de escola E a gente está começando A desenhar a faculdade Eu falei para ela Mas nós precisamos Começar pequeno Ela mesmo falou A gente precisa Começar pequeno Gente quando eu acho Que eu sou louco Na verdade eu vejo Que minha esposa Que é louca Porque ela topa Ela vira e fala Demorou E se der errado Ela vai dizer Eu disse Mas eu sei que vai dar certo Porque ela falou Demorou Vai dar certo Sabe de uma coisa Queridos Nós começamos a conversar E chegamos à seguinte conclusão A gente precisa Começar pequeno O que começa grande É monstro A gente precisa Começar pequeno Até Jesus começou pequeno Vamos começar Com escolinha Para o Joshua Joshua é meu filhinho De dois anos e meio A gente precisa Começar com escolinha Escolinha para o Josh De meses Até cinco anos Vamos pegar Ali Versário Crechezinha Ali um negócio pequeno A gente começa a entender Como é que funciona Como é que se move Como é que funciona A expansão Como é que vai entrando Novas salas Novos alunos Nova idade Novas séries A gente vai se aperfeiçoando No meio do caminho Tudo bem Tudo bem Igreja Pega essa informação No mesmo dia Pela manhã Eu encontro Davi Zocal É um dos pastores Aqui da casa É um dos meus melhores Amigos É Nós somos sócios De algumas coisas Que Jesus tem nos dado Como empreendimento Eu encontro ele Ele fala para mim Cara Estava com Jesus Agora de manhã Falei que bom Agora você está comigo Falou Jesus me falou uma palavra Falei qual Ele falou uma palavra mesmo Uma palavra Falei qual Falou escola E eu não entendi direito Falei Ele falou para você a palavra Para mim Ele falou todo o resto Falei como assim Aí eu comecei a falar tudo Que eu tinha conversado Com a Miriam de madrugada Ele falou Cara Que incrível Sabe de uma coisa Queridos Eu virei para minha esposa Naquele dia Falei assim A gente vai fazer escola De uma forma diferente A gente vai pensar cultura As crianças não vão precisar Se perder A gente vai estabelecer O reino de Deus Com escolas Isso vai virar uma Vai virar algo Pela nação Ou a gente vai inspirar Pessoas a fazer isso Ou a gente vai virar Vai virar uma rede de escola Que vai tocar o Brasil inteiro E eu tenho autoridade para isso Porque eu estudei em 17 escolas Eu fui expulso de 4 Então eu sei o que dá certo Eu sei o que não dá certo Vamos para cima De manhã Jesus falou de escola No mesmo dia No mesmo dia Igreja À tarde Uma e meia da tarde Minha esposa vai levar Quem? O Joshua Vai levar o meu filhinho Na escola Ela deixa o Joshua A dona da escola Chama ela de canto E fala Olha Nós estamos começando A avisar as mamães Pode procurar um outro colégio Para o teu filho O ano que vem Porque nós estamos fechando a escola Por que? Eu estou mudando de país A gente vai ver Se dá para passar a escola Para alguém Ela já olhou e falou O colégio tem dono Faz algumas semanas Que a gente fechou o contrato E compramos aquele colégio E se você tem filho de Aproveitou a merchan Não dá nada É reino Até cinco anos de idade Procura a gente Procura quem? Procura a Miriam E o Davi Zocal E a Aline E tem maior galera A gente descobriu que as mulheres Todo o nosso time Já estava fazendo pedagogia A esposa do nosso tecladista Aline estava fazendo Faculdade de pedagogia A Dani que trabalha lá em casa Estava fazendo pedagogia A esposa do Medina Que cuida da nossa mídia Estava se formando em pedagogia Eu falei Jesus a gente estava com o time Todo pronto Não estava sabendo Quase todo pronto Precisa do voluntário Talvez se quiser Queridos Sabe de uma coisa Sabe queridos Eu não sei Como é que vai ser Como é que vai acontecer Eu só sei que no mesmo dia Que Jesus plantou uma semente Dentro de mim Eu falei Jesus meus filhos Não vão se perder na escola Eles vão passar Porque eu precisei passar não Eles vão estudar em colégios Que vão estabelecer Reino de Deus O castigo lá Vai ser o quartinho secreto Vai ter que ir lá orar Vai inventar uns negócios Loucos lá Eu quero que o sistema brasileiro Desensino Vem pra cima E eu quero ir pra mídia Eu quero rolo Tá Deixa eu te falar uma coisa Meus amigos Isso não é algo Que eu estava carregando Há muito tempo Eu fiquei perturbado Em dez minutos Com Jesus soprando Uma loucura Na minha mente Que eu expus Para minha esposa E no mesmo dia Em menos de vinte e quatro horas Apareceu Nós precisamos de pessoas Hoje que digam Sim e amém Pra aquilo que Jesus Vai fazer na nossa nação Eu era magro Tinha quatorze anos de idade Estava tomando tereré Na calçada com os meus amigos Compartilhando os livros De avivamentos E avivalistas Que nós estávamos lendo E nós falávamos uns pros outros Galera Vai ter um último avivamento Na história Jesus vai sacudir a terra E nós vamos ver E nós vamos ver Ou isso acontecer Ou nós vamos participar Daquilo que Jesus vai fazer Sabe queridos Jesus começou a levantar profetas Nos quatro cantos da terra Pra dizer Que o último avivamento Que invadi toda a carne Começaria numa nação Chamada Brasil Brasil Brasa Brasileiros Exportadores de brasa Queridos Há muitos anos O Senhor tem usado Muitos homens Que já se foram Ou embora Da nossa nação Ou já foram Pra junto do Pai Mike Shea falava disso Gregório McNutt Falava disso Stacy Campbell Profetizou isso Os quatro cantos da terra Foram profetizados isso Deixa eu te falar uma coisa Lauren Cunningham Fundador da Jocum Em 2011 Ele enviou um e-mail Ele enviou um e-mail Pra vários líderes Da Jocum Mundo Dizendo Se prepare Porque em 2020 A terra vai sofrer Um grande avivamento Vai ser o maior Da história As gerações passadas Jamais viu algo igual E as gerações Que virá Jamais verá Semana passada Douglas Gonçalves Estava numa reunião Do M5 Que é uma reunião De uma plataforma De pastores E um dos pastores Lá caiu pro chão E ele foi arrebatado E quando ele voltou Ele falou Gente Deus Eu vi Deus Eu vi Deus Com o globo terrestre Na mão Virando E procurando E ele achou o Brasil Então ele apontou o dedo Pro Brasil E ele soprou E quando ele soprou O grande avivamento Acontecia Pera aí E ele disse Nós vamos sofrer Um grande avivamento Daqui 90 dias O dia que ele disse isso Foi a data exata Que vai acontecer Eu descendo o Brasil Três estádios Lotados de pessoas Porque todo o avivamento É ajuntamento Pra empoderamento E depois envio Toda a história Sempre que o Senhor Tocou e sacudiu a terra Ele disse Fiquem em Jerusalém Se ajuntem Até que do alto Vocês vão ser revestidos E empoderados Então vocês vão Tanto em Jerusalém Samaré Samaria Judéia E os confins Da terra Vão Imponham as mãos Sobre os enfermos E cúrios Queridos Se você estudar Um pouquinho Sobre o avivamento Você vai entender Que todo o avivamento Culminou em uma reforma O que é reforma Bruno? É a hora que a igreja Avivada E cheia do poder Entendeu Que agora Eles não precisavam Só tocar as escolas Mas construir escola A igreja avivada Entendeu Que eles não podiam Mais só tocar os hospitais Mas construir hospitais A igreja avivada Não podia só fazer trabalho Com os órfãos Mas eles precisavam Adotar os órfãos Foi assim com a Europa Foi assim com todo lugar Que você estudar Meus amigos Está vindo um grande Avivamento por aí Nós precisamos Nos posicionar E nós precisamos Nos preparar Para a reforma Que vai acontecer Na sequência Meu amigo Jesus está voltando Jesus está voltando Ele vai sacudir Toda a carne Ei Ele vai renovar A força dos cansados Dos sobrecarregados Ei Você de cabelo branco Ele vai te dar sonho Novamente Que talvez você não tenha Idade biológica Para ver a conclusão Mas você vai dar destino Para uma nova geração Porque nós temos força Mas nós não temos O caráter E a experiência Que vocês têm Ei jovem Se levante Ele vos quer ver Porque você é forte E você já Venceu O maligno Vamos lá alguém Jesus vai mover Uma coisa Na nossa nação E nós precisamos Fazer parte Daquilo que ele está Fazendo Vamos lá Se coloque de pé A igreja Ei Jesus Ei Jesus O relatório Do cadastro Nacional De adoção Existem no Brasil 9.541 crianças Cadastradas Disponíveis Para adoção Hoje Mas nos abrigos Há em torno De 50 mil Crianças Cadastradas Só tem 9 mil Mas os abrigos Tem 50 mil Crianças Que foram retiradas Das casas Por situação de risco Os dados Da agressão Sexual No Brasil 7 Em cada 10 Vítimas São crianças E adolescentes Uma mulher É agredida A cada 4 minutos Do nosso país A pesquisa Em setembro De 2019 Mostra Que ao contrário Do resto Do mundo Onde os índices De suicídio Caíram No Brasil Aumentou Em 7% Bem como As doenças Psicológicas E a depressão 1 A cada 3 Casamentos No Brasil Termina em divórcio Meu amigo Já deu pra mim Não dá mais Pra gente vir Pra um culto Pra querer ser abençoado Você precisa sair do culto E ser uma benção Pra essa cidade A promessa A promessa não é uma benção Pra você Ei Ah eu tenho promessa Azar A promessa não é uma benção Pra você Você é uma benção Pra essa promessa Não é sobre chegar Não é sobre chegar no lugar É se tornar Esse lugar Meus amigos Vamos lá A maioria Das cartas Da nova aliança Carregavam o nome De uma cidade De uma cidade Jesus tem direções Pra poema Pra batista Quadrangular Assembleia Bola de neve Mas existe uma carta Chamada Taubaté Alguém precisa Abrir o selo Dessa carta Alguém precisa Não somente Dar a resposta Mas se tornar A resposta Pra essa cidade Vamos lá Meu amigo Só diga comigo Sim e amém Sim e amém Quantos vão participar Daquilo que Jesus Vai fazer Na nossa nação Diga Sim e amém Levantem suas mãos